Meninas também recuperando aqui, quase fui atropelada por um bando de criança, coitada, correndo na tentativa de enxergar o tal do Neymar, que é o anfitrião desse cruzeiro, tudo em volta dele, e assim, eu tô até fazendo desabato, porque eu tô vendo o meu filho, que D. Dorme não come, não faz nada em função desse tal desse Neymar, e um pouco indignada, sabe? Porque era pra um evento como esse, ele pelo menos ter marcado uma sessão de autógrafo, pelo menos ter dado boas vidas às crianças, o cara não aparece, ele só apareceu ontem no camarote da balada, e nem aí pra ninguém, nem aí pras crianças, ele tá fazendo a festa dele no cruzeiro dele. Passaram correndo agora, porque disseram que ele ia pro teatro, que uma menina caiu, o outro passou por cima, uma coisa de louco, e outra que eu acho também, sinceramente, até que eu vou marcar aqui a organização do evento, porque se era pra fazer um evento como esse, deveria ser censurada a entrada de criança menor, sei lá, de 14, 16 anos, porque o que acontece na piscina à noite não é coisa pra criança, não é, enfim, tudo acontece na piscina à noite, isso não é ambiente pras crianças que vieram pra ver o Neymar. Então que tivesse censurado isso e feito com outro propósito. Eu tava aqui falando com vocês, passaram dois meninos, que eu não vou mostrar aqui na câmera, porque não sei se eu tenho autorização dos pais pra fazer isso, né? Mas é isso aí, tia, é isso aí, tia. Ele nem aparece, nem ninguém vê ele. Fora que, assim, não é um pacote barato, não é um cruzeiro barato. A comida, eu juro, eu tô comendo pão com manteiga, café com noite. Porque é diferente, eu acho, esse cruzeiro dos outros cruzeiros da MSC. Eu tava ouvindo as pessoas que já fizeram cruzeiros falar que a qualidade é muito diferente. Então eu não posso falar porque eu nunca fiz cruzeiro. Mas nesse, a reclamação geral. Inclusive de quem tá no Yacht Club, que é uma área VIP, também reclamando muito de tudo. Então, assim, organização desse evento, se quiserem fazer um segundo, fica aqui o meu depoimento, que não é nada, mas se vocês pararem pra ouvir as outras pessoas, vocês vão ver que a opinião é quase que geral. Olha de onde eu assisti a live daqui, olha a confusão. Conseguimos, depois de muito reclamar, que o Neymar fizesse uma sessão de fotos, mas a gente caminhou com as crianças. Então as crianças entraram e justamente estão aqui fora. Mas era isso que nós queríamos, que eles consigam saber. Deixa eu ver, deixa eu ver.